E aí galera, tudo bem? Quem fala com vocês de The Games? Vamos aqui com mais um gameplay de Fórmula 2014 galera E chama a vinheta Então galera, não sei se vocês já fizeram isso Mas se vocês virem Virem aqui na Nessa engrenagem aqui ó E apertar com o botão esquerdo aqui E clicar no No bloquinho aqui Enviar para mim todas as notificações desse canal Você clica aqui E dá salve, beleza galera? Bom, é só isso aí mesmo galera E acompanha a gameplay Beleza? Fui! Então galera, vamos procurar a Grand Prix Beleza? Vou iniciar o evento Vamos correr com a Ferrari, beleza galera? Fernando Alonso Céu limpo Três voltas Vamos ver aqui Ó a corrida Bélgica já corri, Itália já corri Vamos correr em Singapura galera É isso aí Só lembrando galera Eu não conheço o traçado ainda, beleza? Tô correndo nas cegas Não nas cegas, mas tipo É... Tô escolhendo as corridas Que eu ainda não corri, beleza? Seja bem galera Para você que ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí, beleza? Deixe seu like para ajudar o canal E é isso aí galera Só quadriculando aqui certinho O volante Estou um pouco gripado ainda galera Bom, vamos ligar o G29 1, 2, 3 e... Já tá ligado o G29 E é isso aí Vamos procurar Vamos... Para a corrida Tomar um referente aqui Espero que eu não faça feio nessa corrida Só lembrando galera Eu não conheço o traçado, beleza? Não conheço mesmo o traçado Estou inaugurando com vocês aqui Só lembrando galera Estou com o G29 E é isso aí Só lembrando galera Hoje é segunda-feira Dia de Fórmula 1 O volante está configurado a... 360 graus galera Galera Tchau, tchau. Faltam mais duas voltas, galera. Vamos ver se eu consigo segurar esse primeiro colocado aqui até acabar a corrida. Estou jogando na câmera on board. Na minha opinião, a melhor câmera que tem. Opa, deu um lagzinho. Tomara que não atrapalhe na jogatina. Perdão pela tossida, galera. Opa, quase rodei. Terceira e última volta, galera. Vamos que vamos. O Hamilton está na minha cola. Vou chegar a voa. Volta mais rápido na prova. Batei o ritmo. Vamos lá. Vamos lá. Segura esse primeiro colocado, Julião. Estou bem, galera. Traçado somente nas curvas. Eu espero que essas travadinhas não interfiram no... Daqui a gente me pulei. Daqui a gente me pulei. Daqui a gente me pulei. Então, galera, é isso aí. Tchau. 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 Tchau.